bom vamos fazer um teste agora com esse vítima e o drone né a gente vai deixar aqui e vamos começar vai primeiro ligar o drone ele tá ligado a gente vai ligar o controle ligou o controle esperar os dois fazerem contato ali contato a gente tá gravando só a tela primeiro gps mode agora a gente vai acionar a internet do drone acionada e agora vai no programa do drone e a gente vai abrir ele para ver se tá dando imagem então agora vamos também pedir para ele tá gravando o microfone tá indisponível ok porque tá comigo aqui no outro programa certo então agora vamos ver se ele calibra e aí tá dá uma calibrada mas ele não deu mas a gente tá gravando aqui de todo jeito né vamos ver se tá bom começou a gravar agora então tá gravando aqui visual então agora a gente tá tentando aí gravar a gente podia por essa rota aqui ó a rota mas eu não vou fazer ela agora vou fazer ela mais tarde a gente volta aqui pegar a internet colocar a internet do drone então colocado a internet do drone a gente vai até o programa colocou o programa e agora tudo ok né a gente vai ligar ele aqui ele já tá dando sinal ali e agora a gente vai levar ele lá para fora para fazer as configurações agora agora a gente vai pegar a gente vai fazer os gps aqui vai para cima Agora fica tudo ok, pede para colocar uma superfície plana, né, a superfície plana está aqui, e calibrar o gimbal, agora eu vou ter que esperar dar contato para poder voar, só que antes, deixa eu passar aqui para vídeo, depois eu começo a gravar, a bateria dele está tudo ok, controle também, agora eu vou aqui, está sem sinal de GPS, vamos lá e vamos, isso vai dar o sinal de GPS, demorando, se eu fizer a rota, meus amigos, esse é um voo com rota, feito pelo Google Maps, então você pode ver que eu estou marcando os pontos, que é onde ele vai exatamente nesses pontos, e vai fazer, ele deve ter que fazer essa rota aí, automaticamente, então primeiro a gente marca cada ponto, a rua que você quer que ele vai, e na sequência, quando você der o go ali, ok, né, que é vá, ele vai fazer, ele deverá fazer esse voo aí, conforme vocês estão vendo aí nesse momento. aí em cima, no canto superior direito, quando vocês estão vendo esse vermelho que agora ficou verde, aqui, são satélites. Decolar. Deu sinal, deu liberação para decorar, então vamos decolar com ele. Nessa hora aí, ele deu autorização, né, e a gente decolou. Agora eu subo com ele, chega a uma determinada altura aí que eu vou estar te mostrando, e depois eu vou lá naquele Google Maps e coloco o gol, ou vá, e ele vai ter que seguir aquela rota que eu dei. E agora, vou ligar o mapa. Como você pode perceber, ó, ele começa a fazer a rota indicada por mim, então ele vai fazer toda aquela rota agora, e deve retornar, mas lembrando que eu tive problemas por aí, eu vou te falar mais à frente. Aí já foi no primeiro ponto, eu tô indo para o segundo. Ele tá indo ainda na direção, ó, virou o terceiro ponto, que eu marquei, agora ele tá indo para o próximo ponto marcado por mim, e depois retornar. Na hora que ele chega no ponto, ele deve retornar para o ponto inicial, ali onde eu marquei. Aí eu tô te mostrando o mapa agora, lá, ele indo e vai voltar. E terminou. Nesse momento, pessoal, que ele terminou, eu resolvi, que eu vi que eu tinha bateria, tinha satélite, tava tudo ok, e eu resolvi prosseguir com o voo e ir para outros lugares. Vamos ver o que aconteceu agora, que eu acho que agora que eu começo. A partir dos nove minutos aí, foi sufoco total. 30 metros. Subindo. 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 Daqui a pouco, eu vou começar a te fazer um relato. Observe que a gente tá aqui, ó, a 60 metros de altura, né, e 90 metros de distância, mais de 100 metros de distância do ponto. Então, aqui, na hora que dá os nove minutos aí de vídeo, eu começo a passar o sufoco. Eu vou te explicar o porquê. Subindo. Subindo. Eu vou dar retorno to home. Nesse momento, em vez de dar retorno to home, eu apertei pra ele pousar. Eu não sabia nem onde ele tava. Eu mandei que ele pousasse, pessoal. Aí começou o meu desespero, que ele avisou que tava pousando, e eu insisti. Se você ver aí a altura, ela começa a cair drasticamente. E por volta aí, dos nove minutos e pouco, antes dos dez minutos, eu chego aí aos lamentáveis 24 metros de distância do chão, quando eu percebi que algo tava muito errado. Ele não tava retornando, ele tava pousando. Aí eu tentei, ó, o desespero, vai pro programa, volta. Confirmei o pouso mais uma vez errado, ele chegou a 23, aí eu percebi subir com ele. Aí ele para, né, eu pauso ele, ele dá uma pausa, e eu vejo que algo tá muito, muito, muito errado mesmo, e começa aí o desespero. Eu falei, vai cair na casa de alguém, começa a subir. Aí a sorte é que ele é muito complexo, e ele começou a subir automaticamente, até que eu apertasse o RTH, que é o retorno to home, que eu tinha apertado errado, eu tinha apertado pouso. Eu ia pausar em cima de uma casa, de uma rua, de qualquer coisa, menos aonde ele deveria. Então foi um sufoco muito grande. E ainda tem mais um pouco de sufoco na frente que eu vou tá te mostrando. Note que agora sim, eu apertei aí o retorno to home, o RTH, e ele tá voltando pra casa a toda velocidade, graças a Deus, mas ainda tem mais um pepino aí, que são os pássaros, as maritacas, elas resolveram atacar ele de toda forma na hora que ele tava pousando. Então, ó, peço novamente o retorno. Pousando. E tô esperando ele, ele vai preparar pra pousar agora. E aí começam as maritacas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Pouso cancelado. Pousando. Nesse momento eu cancelo o pouso para poder pegar ele na mão, porque eu não queria nem que ele aterrissasse, porque eu estava muito nervoso. Mas deu tudo certo. Passa Matheus. Passa Matheus. Passa Matheus.